Essa aqui é a ótica americana, há 45 anos no mercado, no mesmo local, a mesma marca, o mesmo nome e a credibilidade incrível. Vem, vou mostrar pra você. Pra estar tantos anos assim no mercado, algum motivo tem, né? Aliás, algum não, alguns, né Paulinha? É verdade, são vários motivos que estamos aqui. Aqui, por exemplo, a nossa equipe especializada e sempre treinada pra conhecer o melhor produto e te atender. É verdade, por exemplo, eu que uso óculos e sou cliente aqui da ótica americana, eu sei como é esse atendimento, como faz diferença, né Paula? Toda a diferença pra dar a você aquela qualidade, o melhor produto, armações lindas, a loja é ampla e sempre estabilizada no mesmo local. Gente, tem tanto modelo, mas tanto modelo, desde as marcas mais renomadas do mundo, as grifes, tem pra todo gosto, pra criança, pra adulto, masculino, feminino, tem tudo, né Paulinha? Verdade, nós estamos sempre procurando o melhor te atender com as melhores marcas e os modelos mais lindos e exclusivos que você encontra aqui. E tem um laboratório também, né? Temos um laboratório próprio que facilita e agiliza a entrega do seu óculos. Um super estacionamento pra você ficar tranquilo, vamos passar o endereço? Avenida Cilos 1827 Ótica americana A qualidade que você conhece com o atendimento que você confia.